A diferença desse tipo de site para um site de lead gen, que é um aluguel de site, geração de leads, é que esse negócio, o site de review, ele é mais automatizado. Você precisa de menos intervenção humana para você conseguir fazer um novo site. Então assim, eu vou ter que entrar em contato com uma empresa para negociar valores e tal, cobrar pagamentos. Então é um processo mais humano, é menos escalável. Enquanto o site de review não, o site de review eu não preciso de ter contato com ninguém. Eu vou pegar meu link lá da Amazon, vou colocar lá no site e já era, já foi, entendeu? Então tem essa diferença entre esses dois tipos de sites. O site de review, ele é mais automatizado, ele tem um rendimento inicial menor, porque ele vai crescendo gradativamente, enquanto o aluguel não. O aluguel é muito mais simples nesse ponto, porque você vai lá cobrar R$2.000, então um site ele vai te dar R$2.000 todo mês, independente do que aconteça. O site de review não. O site de review pode ter mês que pode vender mais, pode ter mês que pode vender menos, então você não sabe. Mas em compensação, você não tem o trampo, né, que é entrar em contato e falar com algumas pessoas. Então aqui é 100% automático, o site de review, beleza? Então essa é a diferença. Agora, qual... Música 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 Música